E por falar em tecnologia pra nos ajudar, olha só essa aqui, hein? Estamos vivendo um momento chat GPT pra robótica humanoide. Isso foi declarado pelo fundador de uma empresa especializada no desenvolvimento de robôs avançados. Vamos entender melhor o que ele quis dizer. De forma ousada, Brad Edcock, fundador e CEO da FIGURE, FIGURE anunciou que os robôs humanoides da empresa são agora capazes de aprender tarefas apenas observando humanos. Não só aprender, como replicar essas tarefas sozinhos, sem ajuda humana. Para ele, o avanço é comparado ao impacto do chat GPT na inteligência artificial. Os robôs da FIGURE utilizam modelos multimodais da tecnologia generativa para interpretar vídeos e agir conforme o que interpretou. Ou seja, realizar as ações humanas. Isso não apenas aprimora as habilidades autônomas e adaptativas das máquinas, mas também abre caminho para aplicações em diversos contextos e tarefas. Além disso, a empresa está explorando a tecnologia de aprendizado em enxame. Isso significa que habilidades aprendidas por um robô podem ser transferidas para outros na rede, acelerando o processo de aprendizado. A FIGURE se destaca no mercado de robótica ao se concentrar em robôs humanoides autossuficientes, com o corpo inteiro, ao invés de se limitar a braços robóticos ou outras formas mais tradicionais da robótica. Apesar dos avanços, a autonomia em robôs humanoides enfrenta desafios significativos, especialmente em termos de versatilidade e adaptação em ambientes dinâmicos. No entanto, a promessa é transformadora. Esses robôs podem, em breve, acelerarem capacidades e aplicações, impactando tanto o mercado de trabalho quanto a estrutura da sociedade. Em uma demonstração recente, um dos robôs da empresa operou uma máquina de café, evidenciando a capacidade de adicionar ações à biblioteca de maneira autônoma. Isso sugere um futuro onde a robótica humanoide pode redefinir a interação humana, o trabalho e a vida cotidiana. Ou seja, de certa forma, tudo indica que a era dos robôs humanoides autônomos está realmente se aproximando, e com mais rapidez do que se acreditava. Vamos falar de impressão digital agora, porque a gente sabe, né? A impressão digital, pelo menos a gente acha que ela é única e faz essa distinção aí perfeitamente entre nós, seres humanos. Mas a inteligência artificial descobriu alguns padrões. Vamos ver o que a tecnologia aprontou dessa vez. Se você acha que cada impressão digital é única, você pode estar um pouco equivocado. Essa identidade, que é vista como diferencial até mesmo entre gêmeos idênticos, e que é muito importante para as investigações forenses, está sendo colocada em xeque. Pesquisadores da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, utilizaram uma nova inteligência artificial para analisar cerca de 60 mil impressões digitais existentes em um banco de dados público norte-americano. A ideia era ver se a tecnologia conseguia identificar se impressões digitais únicas de diferentes dedos pertenciam a uma mesma pessoa ou não. Na base desse trabalho, foi empregado um modelo chamado rede contrastiva profunda, muito usado nas tarefas como reconhecimento facial. Então, a tecnologia detectou que impressões digitais únicas de diferentes dedos pertenciam a uma mesma pessoa. Isso, de certa forma, seria impactante para a ciência florence. Para se ter uma ideia, a inteligência artificial foi capaz de dizer quando as impressões digitais pertenciam ao mesmo indivíduo e quando não pertenciam, chegando a mostrar precisão de 77% ao analisar um único par. Os pesquisadores lembram que ainda é necessário fazer algumas confirmações em cima do resultado obtido no estudo. Mas, um dos focos principais da novidade estaria em tornar 10 vezes mais eficiente os trabalhos florences. Esse estudo, inclusive, já teve a publicação rejeitada inúmeras vezes antes. Porém, ele foi publicado na conceituada revista Science Advances e agora pode gerar mais debates entre os estudiosos do tema. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti